Muchmute! Mostra um neném oa! P-p-p-pegada bruta que dá suco na costela Saca-saca-saca-saca-Saca, ha-ha! Vai pegasá... Toma, 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 botadão Soca, 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 zoicadão Ay, droga-beá Toma, 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 bota-dão Soca, 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 zoicadão Uma, 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 uma no DJ CM É o bravo da putaria Eu, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se, na hora eu vou sumir É, tem muita grana Eu, eu sou um, um, um É, tudo mais chato, né? Eu, eu sou um, um Eu, eu sou um, um Diga, pata de morro Malloo Malucã, cabelo eu eu a Sou rap, apaixonante Quase que eu caí no laço No primeiro encontro mas a sua inocita Não falamos até namorar Se foi um dia겠�o Tchau O verão está chegando pra praia desse jeito As novinha tão dançando, descendo de fio Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo quadra de cês 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 Esse é o DJ Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha Peço por favor Deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar 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 Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Olha o tamanho da piroca que vai te machucar Deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar Tchau 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 A novinha que falou Poxa xereca quando vê o parafão Então ouça meus amigos da bonca Vou ser, vou ser, vou ser Então vamos lá prosaqui, vinha boca